A gente para tudo que agora eu fiz uma combinação aqui bem hollywoodiana, viu? Vou falar um negócio que eu me inspirei no cinema pra fazer essa combinação e eu vou contar tudo aqui pra vocês. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho e seja bem-vindo a mais um vídeo. Gente, olha só, eu usei aqui uma combinação que eu gostei muito. São sobras, tá? E ainda continuou, eu fiz esse trabalho aqui, ainda tem essa sobra aqui. Eu acredito que vai dar pra fazer mais um tapete, mas eu não tenho certeza porque eu não pesei separado. Deveria ter feito isso, no entanto não fiz. Mas eu tô confiante aqui que eu vou conseguir fazer mais um trabalho com essa quantidade aqui e assim deixar um parzinho pronto aqui na minha pronta entrega. Vocês já viram aí na capa do vídeo, mais ou menos o bico deve já fazer ideia aí de qual modelo é esse, tá? Eu vou falar um negócio, é modelo, é vídeo aula de uma amigona minha, tá? Vamos pesar aqui pra gente mais ou menos saber o quanto é que eu gastei de material em cada um? Ah, deixa eu já falar. Eu usei essas duas cores aqui, que essa aqui é o Bordeaux, tá? É o Eco 14 e essa aqui é o Mostarda. Parece muito com amarelo, mas é o Mostarda e é o Eco 21, tá? Tô usando então aqui a cartela de cores da Eco Brasil, o Bordeaux Eco 14 e o Mostarda Eco 21. Por as duas cores que eu usei. Eu vou pesar então aqui pra que vocês possam ver. Deixa eu já ligar a balança, deixei tudo bem preparadinho aqui. Peguei o trabalho e olha isso, 301 gramas, gente. Então, arredondando aí um pouquinho pra baixo, 300 gramas. É um tapete que eu considero econômico, tá? Pra mim, até 300 gramas aí são tapetes econômicos que dá pra gente utilizar super bem as sobrinhas. Aqui, no caso, foram só duas cores. Então, levando em consideração aí que eu gaste meio a meio, em média 150 gramas de cada um. Aqui gasta mais, às vezes, né? Vai um pouquinho a coisa a mais. Se tiver um novelinho, uma sobrinha com 200 gramas, com absoluta certeza dá pra fazer, tá? Vamos, inclusive, até já verificar aqui. Deixa eu ligar de novo. O cone pesa 40 gramas, tá? Então, se eu tiver aqui, vamos por 240 gramas, dará pra fazer nessa nossa lógica. 257, ok. E essa cor aqui, olha, 266. Então, com muita facilidade eu vou conseguir fazer aqui uma segunda peça e vai me sobrar dessas duas cores. Depois eu quero até gravar mostrando pra vocês o início dessa produção, utilizando essa sobrinha aqui e mostrando aqui pra vocês o parzinho pronto. Vou abrir aqui, então, pra que vocês possam ver que modelinho é esse e também eu passar as medidas que ficou. Peso, 300... Ah, vamos já calcular, então. Tô com um celularzinho aqui, ó. Já na calculadora, 301 gramas. Eu vou colocar 300 porque vai ficar um peso redondinho, certinho, tá? Então, 300 gramas, que é 0,300, vezes 25 reais o quilo, que é o que eu pago aqui do Eco Brasil, tá? Então, eu tenho aqui de material 7 reais e 50 centavos nesse trabalho aqui. Vou somar aqui com a minha hora de trabalho. 7 reais e 50, que é a minha hora de trabalho, vezes... Gente, eu não demorei pra fazer. Embora vocês viram que o bico é um pouquinho mais trabalhoso, ainda assim, pra mim, o meio do tapete foi tudo muito rapidinho. Duas horas e meia, tá? Duas horas e meia de trabalho. Custo, então, desse tapete aqui, considerando o material 7,50 mais a hora de trabalho, 26 reais e 25 centavos. Acima disso aqui, então, pra mim, no meu caso, eu começo a ter lucro, tá? Eu pago a mão de obra, pago o material. Claro, tem que considerar aqui, se eu utilizar embalagem, etiqueta, tags, tudo isso ainda tem que considerar também. Mas é coisas que vai aumentando o quê? 50 centavos, 1 real são poucas coisas. Vou dividir aqui, ó, por 0,7, que é pra acrescentar 30% no preço da venda. Então, 37 reais e 50 centavos, uma sugestão pra venda. Se eu for colocar 25%, é esse valor aqui, 35 reais, tá? Se eu for colocar 20%, 32,81. 15%, 30 reais e 88 centavos, tá? E assim vai caindo quanto menor a porcentagem. Então, 15%, 30 reais, você tá ganhando quase 15% pra cima aí. Chegando até 37,50, que é os 30% no preço da venda, tá? Que é a forma de marcar. Tem playlist aqui na descrição, onde eu mostro todas essas formas de precificação pra você, tá? Como que eu faço esse cálculo. Vou abrir aqui, então, pra gente poder tirar a medida e ver que modelo mais lindo que é esse. Olha que lindeza, gente. Já abri aqui e eu vou já mostrar pra vocês de cara as medidas pra gente tirar essas fitas aqui e ver como que ficou lindo. Gente, comprimento, ó, peguei picô mesmo, tá? Pontinha do picô, passei por toda a extensão do tapete. Finalzinho aqui, ó, 69, tá? Não chegou a 70, mas chegou no meu ponto 69. Largura do tapete, mesma coisa, pontinha tá mordida lá, filhote, mordeu 50 centímetros. Então, ficou 69 por 50. Aproximadamente uns 70 por 50. Faltou um centímetro aí no comprimento. Faz nada de tirar, né, a beleza do nosso trabalho. Olha só, gente, que lindeza, que combinação, super show. Por causa da luz batendo aqui, então, não consigo pegar real a cor que é esse mostarda, tá? O mostarda tá uma cor bem bonita. Aqui tá muito amarelo, né, vamos dizer assim. Tá muito mais pra um amarelo do que pra um mostarda. Mas tá muito, muito lindo. Esse modelo aqui é o tapete Edna, tá? Videoaula do canal da Domingas Crochê. Então, eu vou deixar na descrição aqui pra que vocês possam, né, também, se quiser fazer esse modelo de tapete. Vou deixar na descrição do vídeo aí, também fixado lá no primeiro comentário, qual que é o link do passo a passo. Gente, é muito fácil de fazer. A gente vê aqui, ó, na parte oval, é repetitivo, coisa que a gente já tá super acostumado, meio também. Esse início na primeira cor aqui bordou que eu fiz, então, são bloquinhos com quatro pontos altos. Aqui, olha, é muito rapidinho que facilita esse pontinho ver. Aquela voltinha de pontinho fechado, o que vai mais demorar aqui é a última volta mesmo. Porque até essa aqui do lequinho é muito fácil de fazer. Agora, a última é onde eu tenho que fazer aqui, ó, esse ponto alto duplo aqui, em relevo nessa carreira. E fazer essa coroinha aqui, né, esse picô triplo aqui, né, que são três picôs aqui. E os pontos baixos. Mas, mesmo assim, nada de difícil. Super fácil. Às vezes, se você não tiver tanta habilidade aqui com o ponto alto duplo em relevo, né, pra poder deixar a extensão e não ficar repuxando, é onde você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Mas solta bastante aí o fio, né, pra que você possa conseguir fazer e vai ficar lindíssimo. É um modelo que eu achei muito bonito. E ele dá um aspecto, assim, muito diferente nessa troca desses pontos aqui da cor. E também esse bico fica muito bacana, tá? Então, eu adorei confeccionar, já gravei e vim aqui mostrar pra vocês porque eu peguei um final de semana aleatório aí pra fazer. Não consegui fazer a segunda peça, tô emendando várias encomendas, mas queria vir de antemão já mostrar, deixar aqui mais uma sugestão, né, pra que vocês possam fazer se estiver aí na dúvida do que fazer. Então, com sobrinhas você consegue aí fazer, sim, um trabalho muito lindo, sofisticado e que fica muito bacana, tá? Ó, estendidinho, sem sobrar, sem faltar pontos, então a videoaula super compensa. Gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo, o comentário de vocês também. Gostou da combinação? Ah, falei que é cinematográfica, né? Por quê? Lembra muito, eu assisti recentemente a série inteira, né, a saga inteira do Harry Potter. Então, lembra muito as cores do Gryffinória. Então, esse tom de vermelho com dourado, um bordô com dourado, né, e aí o mostarda com bordô remeteu muito pra mim essa lembrança do filme. Então, por isso essa lembrança aí cinematográfica. E é isso, deixa o like, o comentário, se inscreva no canal e, assim, quando eu postar outros vídeos, o YouTube te notifica. E já sabe, né, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri